Antes da largada, o aquecimento em ritmo de aeróbica para todos os participantes da Corrida do Advogado. E só depois, as mulheres foram as primeiras a receberem a autorização para largar. O pelotão masculino veio logo em seguida. Mais de duas mil pessoas distribuídas por categoria participaram da prova, que contou, além dos advogados, dos estudantes de direito e funcionários do judiciário, com a participação de pessoas da comunidade. Quem não quis correr, pode fazer o percurso, caminhando. Os competidores da Corrida percorreram 10 quilômetros. O primeiro a cruzar a linha de chegada foi Rosivaldo Moreira da Silva, de 35 anos de idade, também conhecido como Bragança. Rosivaldo Moreira da Silva, aplausos para o campeão. Entre as mulheres, a vencedora foi Elivane Oliveira, de 33 anos de idade, com o tempo de 37 minutos e 4 segundos. Elivane dos Santos, campeoníssima. Elivane também, aplausos para ela. Na categoria advogados, o vencedor foi Antonino Maia da Silva, que participa da corrida desde a terceira edição. Emínia Santos Vasconcelos, mais uma vez ganhou a competição entre as mulheres advogadas. Ela conquistou o título pela terceira vez consecutiva. A prova realizada no último domingo foi a primeira do circuito OAB de Rua, que terá ainda mais cinco provas a serem realizadas nos municípios de Ananindeua, Marabá, Paragominas, Santarém e Redenção. OAB de Rua, Marabá, Paragominas, Santarém e Redenção.